Glória a Deus, olha para o pessoal que está ao seu lado e diga, hoje nós vamos meditar no tema O título da mensagem é, até que Repita, até que Amém igreja? Quem está comigo diga amém Abra sua bíblia em Daniel capítulo 10, já usei esse texto para falar muito sobre batalha espiritual E com certeza é o texto talvez mais apropriado para se falar, para se pregar sobre batalha espiritual Mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa noite Eu vou falar sobre até que Repita comigo, até que Com mais vontade, até que Daniel capítulo 10, versículo 10 diz assim Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos Ele me disse, Daniel, homem muito amado, diga Daniel Homem Muito amado Diga, muito amado Quer dizer, então nós estamos falando aqui de um profeta E de um homem que por sua conduta era muito amado Você está comigo, diga amém Livro de Daniel capítulo 10, versículo 10 Agora estamos no 11 Ele me disse, Daniel, homem muito amado Esteja atento às palavras que vou te dizer Levanta-te sobre os pés Porque eis que te sou enviado Ao falar ele comigo esta palavra Me pus em pé Tremendo Então ele me disse, não temas Daniel Porque Desde o primeiro dia em que aplicaste O teu coração Diga, aplicaste O teu coração Diga, aplicaste O teu coração Mais uma vez, aplicaste Só porque eu diminuí a voz, vocês diminuíram? É para ir mais forte Diga, aplicaste O teu coração É porque aqui nós temos chaves, queridos E não dá para nós tratarmos isso aqui de uma forma leviana De uma forma superficial Nós precisamos entrar para dentro Desde o primeiro dia em que buscaste de qualquer jeito Desde o primeiro dia em que fizesse uma oraçãozinha lá para mim Desde o primeiro dia em que tu cantou metade da música Que o resto começou a olhar o celular Olhando no Instagram, no Facebook Sei lá onde mais Não, é desde o primeiro dia Em que aplicaste Toda a aplicação Falando de investimentos Toda a aplicação Só trará sua renda Se ela permanecer aplicada E o problema de muitos nós crentes É que nós aplicamos o nosso coração na hora do culto Mas quando a gente sai ali para fora E vem a primeira adversidade A gente parece que dá uma murchada Diga, eu nunca mais vou fazer isso Diga, eu nunca mais farei assim Diga, eu nunca mais farei desta forma Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te Perante o teu Deus Foram ouvidas as tuas palavras E por causa das tuas palavras é que eu vim Queridos, eu vou precisar voltar o texto para o início E eu vou fazer essa pregação como se fosse uma pregação expositiva mesmo Volta comigo Versículo 12 Então me disse Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração Queridos, nós vamos ver aqui a história de um homem De um profeta Um homem de Deus que a Bíblia está dizendo Que ele era considerado Pelo próprio Deus Conhecido e chamado por Homem muito amado Não era um homem amado Era um homem muito amado Gente, eu quero perguntar para você Num relacionamento Entre amigos Entre conhecidos O que que determina o nível, o grau A extensão, a profundidade Do amor Se não As ações e reações De ambos É ou não é verdade, gente? As pessoas não amam por amar E vou dizer que fora o amor de Deus Que é o amor ágape Um amor incondicional Todas as outras Como é dito por aí Formas de amor Elas são De fato Ou em tese Um tanto quanto egoístas Porque nós seres humanos Nós amamos as pessoas Não por aquilo que elas são Mas por aquilo que elas podem nos dar Você está me acompanhando? Diga amém Amém E aqui Deus Além de amar Daniel Deus estava aqui Mostrando Deus estava aqui Revelando Que Daniel não era só Ou melhor dizendo Não era um homem somente amado Ele era um homem Muito amado Ou seja Ele era amado por ser filho Ele era amado por ser Por ser do povo de Deus Mas ele era muito amado Por causa de quem ele era E por causa daquilo que ele fazia Cris Nós precisamos entender Que Deus está olhando pra nós Diga Deus está olhando pra mim Diga Deus está olhando pra mim Não somente agora Mas todos os dias E em cima Daquilo que eu sou Aqui na terra Eu serei recompensado Ou não Alguém vai dizer Não pastor Olha só É por isso que eu Sabe É por isso que eu não concordo Porque os méritos Foram alcançados por Jesus Na cruz do Calvário Meu irmão Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Sem lhe ofender Eu quero dizer Que você Se você pensa assim Você ainda não entendeu A moral da história O que Jesus Foi fazer Na cruz do Calvário Foi trazer salvação As pessoas Amém igreja Agora galardão É algo totalmente Diferente Uma coisa É o que Jesus Fez na cruz do Calvário E agora por esses atos Nós temos liberdade Nós temos Livre acesso E nós agora Temos nele A redenção Dos nossos pecados Estamos livres Da condenação Do pecado Não estaremos Mais destinados Ao inferno Você está me acompanhando Diga amém Amém Agora Aquilo que eu vou ter De comunhão com Deus Aquilo que eu vou ter De unção na minha vida Aquilo que eu vou ter Da bênção de Deus Na minha vida Isso passa Por quem eu sou Em Deus Por quem eu sou Na presença de Deus Por quem eu sou Nas regiões Espirituais Amados E o texto Que mais Pode ser aplicado Aqui de uma forma Clara E que nos deixa Depois convictos Do que estávamos pensando No sentido de Sim, estamos certos São os Os exorcistas ambulantes Os sete filhos Do sumo sacerdote O Seva O Seva Gente, eles eram Filhos Da pessoa Mais importante Dentro daquela organização Religiosa Da época Aquilo que seria Igreja para nós hoje E eles já eram Conhecidos como Exorcistas ambulantes Ou seja, alguma coisa Eles faziam Só que quando eles Se depararam Numa situação Que era Verdadeiramente Espiritual Era algo sério Eles Eles deram nome Deram endereço Esconjuro-vos Ou seja, eu subjulgo Vocês Em o nome de Jesus A quem Paulo prega Deu nome Deu endereço Deu tudo O que que o Espírito Imundo Que estava dentro De um único homem Falou para eles Olha, eu conheço A Jesus Eu sei quem é Paulo Mas vocês Quem são Então eles conheciam Uma parte literal E esse é o perigo Queridos Que anda hoje Dentro das igrejas E ontem Mais uma vez Eu tenho falado Isso incansavelmente Ou talvez Exaustivamente Sobre o perigo Que nós temos De entrarmos Para dentro De uma religiosidade Onde Se eu souber Bastante versículos De capa a capa De cor e salteado Sabendo ali Qual o livro está E qual o versículo é Eu estou garantindo Queridos Conhecimento humano Nós não podemos Desprezar o conhecimento humano Amém igreja? Mas o nosso apoio Não pode ser nele Precisa ser na presença De Deus Você está me ouvindo Diga amém Você está comigo Diga amém Glória a Deus Versículo 11 Ele me disse Daniel Homem muito amado Esteja atento As palavras Que vou te dizer Levanta-te Sobre os teus pés Porque Eis que te sou enviado Ao falar Ele comigo Esta palavra Eu me pus em pé Tremendo Então me disse Não temas Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicaste O teu coração Queridos Olha só Meus amados Esse texto Aqui o anjo Não está falando De uma busca Qualquer Esse texto Não está falando De uma busca Desculpa o termo Meia boca Onde eu busco A Deus No culto Onde eu busco A Deus Na vigília Onde eu busco A Deus Na terça No culto Com propósito No domingo Mas nos outros dias Parece que nem cristão Eu sou Queridos É necessário Que nós deixemos Que nós venhamos A permitir Que nós sejamos Transformados Por Deus Na pessoa Que Ele quer Que nós sejamos Amém igreja Amém Pessoas mais mansas Pessoas mais amáveis Pessoas que Que mostram Com suas ações E reações Como seria Jesus Aqui na terra Você está me ouvindo Diga amém Diga Senhor Faz essa mudança Na minha vida Levante a sua mão direita E diga Senhor Faz essa mudança Na minha vida Diga Jesus Eu quero ser parecido Contigo Diga Jesus Eu quero resplandecer Aqui Não só o teu carisma Ou seja O teu poder Mas também O teu caráter Amém igreja Nós sermos Esses Despenseiros Aqui está falando Desde o dia Em que tu aplicaste O teu coração Em que tu te engajaste Queridos Na verdade Esses propósitos Nós estamos fazendo É uma orientação De Deus Para que nós Venhamos a desenvolver Esse engajamento Na obra Esse engajamento Na presença De Deus Queridos Porque se deixar De qualquer jeito Eu vou dizer uma coisa Qualquer um de nós Vem num culto Não vem no outro Vem daqui dois Não vem mais Daqui a pouco Vem daqui um mês Quando Tem culto Nós por natureza Queridos Escute uma coisa Que eu vou falar A natureza do homem Sabe o que que prova Que você é tão abençoado Por Deus Você sabe Sabe o que que prova Que você está sendo Muito abençoado por Deus Sabe o que que prova Que o Espírito Santo Está na sua vida Você sabe o que Você estar aqui Sabe por que Porque a sua carne Não queria estar aqui A sua carne Queria estar descansando Talvez comendo lá Um lanchinho Ou um jantar Bem elaborado Não sei Ou talvez ficar Em casa Só Eu vou ficar Tomando chimarrão Precisa em culto Precisa tudo isso É muito exagero Queridos Mas eu vou dizer uma coisa Os exagerados Na presença de Deus Esses colhem Resultados exagerados E é por isso que hoje Nós podemos aqui Contar um testemunho De uma mulher Que há 18 anos Gente Essa mulher estava Há 18 anos Poderiam passar mais 18 Ou sei lá quantos anos E talvez essa mulher Ir para a sua sepultura E não poder mais andar Mas o poder de Deus Mudou a história dela E o poder de Deus Amados Nós começamos a ter Quando nós realmente Aplicamos o nosso coração Eu quero dizer para você Uma coisa Hoje você está aqui Sábado Nós temos Esse teatro Esteja aqui Domingo nós temos culto Venha Não venha sozinho Traga mais alguém Mostre para Deus Que você prioriza A presença dele E Deus também vai priorizar A presença dele Na sua vida Priorize as coisas de Deus E Deus também vai priorizar As coisas dele Na sua vida Priorize a Deus E Deus Se fará prioridade Também na sua vida Você está entendendo O que eu estou falando Sim ou não Mostra para Deus Aplica o teu coração Meu irmão Quantos aqui Tem notado Que vocês já não são Mais os mesmos Que vocês estão se aplicando Cada vez mais Levante a sua mão Eu posso dizer Que eu posso Eu sou testemunha De que todos vocês Estão cada vez melhor Você ouviu o que eu falei Quando eu oro Diante de Deus Eu estou podendo Orar por você Assim ó Senhor obrigado Porque eu tenho visto Que eles têm se aplicado E eu sei que por causa disso O Senhor vai responder Agora imagina Se eu estivesse orando A Deus por você Como eu tenho que orar Por algum Senhor Abre os olhos A essa pessoa Para que ela volte A realmente Se envolver na igreja Senhor abre os olhos A essa pessoa Para que ela não falte tanto E acabe perdendo a bênção Meu irmão Eu lhe pergunto E se essa mulher Que devia estar cansada Talvez cansada Até de pedir a Deus Cansada talvez Até de orar a Deus Pedindo a Deus Me cura 18 anos Ou vocês acham Que ela simplesmente Quando parou de caminhão Nem sei como aconteceu isso Vocês acham Que ela disse Deus muito obrigado Porque eu não vou Nunca mais andar Que isso com certeza Ela já tinha pedido uma vez Ela já tinha pedido Outras tantas vezes E talvez o milagre Não tinha acontecido O que eu quero dizer Com isso Que talvez Ela já tinha até Perdido as esperanças Quantos acham isso? Quantos acham Que ela já podia Ter perdido as esperanças? 18 anos sem andar Quantos? Levanta a mão Se você acha Que ela já podia Ter perdido as esperanças 18 anos sem andar Provavelmente já pensava Que nunca mais ia andar Levanta a mão Quem pensa assim comigo Só que De repente O milagre aconteceu De repente O milagre Aconteceu Aí eu lhe pergunto E se essa mulher Tivesse se deixado Envolver Por esse sentimento Talvez de frustração São 18 anos Esperando e nada Provavelmente nunca mais Vai acontecer E se ela tivesse Deixado E aí É isso Até que Diga Até que Você já está Começando a entender Talvez você já Entendeu tudo Dessa pregação Mas fica comigo Até o final Olha o que Que o anjo Fala pra ele Desde o primeiro dia Em que aplicaste O teu coração A compreender E a humilhar Perante o teu Deus Foram ouvidas As tuas palavras Amadas Eu estava ali Agora chorando Diante de Deus Se faltasse a luz E acabasse o som Na hora Vocês iam dizer Cara está maluco Lá em cima Porque eu chorava Eu honrava Na presença de Deus Cadê a Dani Quando a Dani Foi lá falar comigo Por causa que a Tia Bely pediu Ela Quando eu abri a porta Porque na primeira batida Eu não ia abrir Eu estava orando Nem sabia Se eu estava ouvindo direito Se era um anjo Se era alguma coisa Batendo na porta Do meu coração Bateu a segunda vez Eu disse Ué Acho que é aqui Não mas E eu Com a cara toda Boxeada Pelo Espírito Santo Quando tocou a terceira vez Eu disse Deve ser uma emergência Quando eu abri Eu olhei assim Olhei para baixo Era a Dani Ai Dindo Desculpa E por que eu estava assim ali Desse jeito Porque eu quero a glória de Deus Sobre as nossas vidas Amado Ah gente Nós queremos a glória Quantos querem a glória de Deus Queridos Sabe Eu quero sair daqui hoje Maluco por Jesus Queridos Eu quero sair daqui hoje Pegando fogo Sabe Eu quero sair daqui Na certeza De que se Deus Precisar fazer Surgir dinheiro Na nossa frente Ele vai fazer surgir Se Ele precisar Tirar o câncer Ele vai tirar Mas nós Isso porque nós estamos Andando em sintonia com Ele Isso porque nós estamos Andando Verdadeiramente Afinados com Ele Daniel Homem muito amado Que Deus possa dizer Fernando Fernando Homem muito amado Que Deus possa dizer Samuel Homem muito amado Clóvis Homem muito amado Ezequiel Homem muito amado Everton Homem muito amado Que Deus possa olhar para nós Olhar para nós E dizer Sibeli Mulher muito amada Paula Mulher muito amada Seu Mira Mulher muito amada Que Deus possa olhar para nós Que Deus possa olhar para nós Aqui neste momento Agora 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 Não daqui a dez anos Não daqui a um ano Diga a Deus Eu preciso que o Senhor olhe para mim agora Chame a atenção de Deus Meu irmão É só desse jeito Levante a sua mão E diga a Deus Eu preciso que o Senhor olhe para mim agora Amados Porque quando Deus olha para uma pessoa Quando Deus põe a mão numa pessoa Lembra como é que foi com Jacó Vocês lembram amados O sogro dele tentou enganar ele Se nascer malhado Ela é tua Se nascer salpicado Ela é tua Se nascer Não é tudo preto Aí é teu Toda hora ele tentava inverter E toda hora Deus ia lá e botava a mão Quando nós estamos com a mão de Deus Sobre a nossa vida Amados As pessoas a nosso redor Podem até tentar nos enganar Só que a presença de Deus O favor de Deus Sempre fará As coisas acontecer Em nosso favor Amém Você está ouvindo essa palavra? Diga amém Amém Meu Deus Eu precisava de uma hora Por causa das tuas palavras É que eu vim Meu irmão É por causa das tuas palavras Até que Até que Você já vai entender Se não entendeu Vai entender Se já entendeu Fica na visão Diga até que Mas o príncipe do reino da Pérsia Versículo 13 Ou seja Um principado Um demônio Mas O príncipe do reino da Pérsia Me resistiu por 21 dias Porém Miguel Um dos primeiros príncipes Veio para me ajudar E eu obtive vitória Sobre os reis da Pérsia Agora Vim Para fazer-te entender O que há de suceder A teu povo Nos últimos dias Porque a visão Se refere a dias Ainda distantes Ao falar ele comigo Estas palavras Dirigi o olhar Para a terra E me calei E eis que Como uma semelhança Dos filhos dos homens Me tocou os lábios Então passei a falar E disse a aquele Que estava diante de mim Meu Senhor Por causa da visão Me sobrevieram dores Gente Tem um mistério Que eu não vou poder Falar sobre isso hoje Mas bem rapidinho Quando nós entramos Na presença de Deus Quando nós entramos Em guerra Quando nós entramos No sobrenatural Até o nosso corpo sente E essa é a resposta Pastor Por que que As vezes Quando o senhor ora A pessoa cai tocada Por que que ela cai Lá no chão Ela cai tocada Pela presença Ou seja Há um contato Com o sobrenatural De Deus E as vezes O nosso corpo Não resiste Então meu irmão Quando você vier Aqui para frente Não se atira Não precisa se atirar Mas também não resista Quantas vezes Quem aqui trabalha Como ajuda aqui na frente Como aparador Levanta a mão Levanta a mão Gente Vocês já devem ter visto Várias pessoas Eu chego para orar E eu não empurro Se tem uma coisa Que eu não faço É empurrar ninguém Escuta aqui Quantas vezes A gente bota a mão leve E a pessoa já faz assim Para não cair Eu fico perguntando Não quer o toque Eu nem sei Por que que veio Pedir oração Então quando vier Aqui para pedir oração Se libera Na presença de Deus Ah mas se eu cair E acabar manifestando O que vão pensar de mim Bom então beleza Então volte para casa Com o seu demônio De estimação Mas é sério Amado Ah não Eu não Engraçado né Mas você sabe Que é verdade Que nós possamos Nos entregar totalmente A Deus E dizer Deus Faz uma limpa Na minha vida Deus Me limpa Senhor De uma vez Eu não quero ficar patinando Um ano Dez anos Vinte anos Você está entendendo isso? Você está entendendo? Diga Deus Eu quero uma limpa Diga Deus Eu quero fluir Na tua presença Diga Deus Eu quero ser um canal Ininterrupto Ininterrupto Da tua unção Me sobrevieram dores E não me ficou força alguma Não se atire Mas também não force Contra O que Deus está fazendo Amém igreja? Porque aqui ninguém Vai empurrar Nenhum de nós Quando orar por você Agora se Deus tocou E por acaso Você está caindo Não é por acaso É Deus Que está fazendo Alguma coisa Ah mas se eu não cair Então eu não estou sendo tocado Também não quer dizer Você entende isso? Porque não depende Não é Se vai cair Ou se não vai cair O fato é Estamos ou não Estamos abertos Quantas pessoas Às vezes Ah mas eu não quero me converter Porque eu vou ter que largar O meu cigarro Estou falando com alguém agora Não queria ter que largar Afinal Só faz mal para mim Pois é Você é o objetivo de Deus A sua saúde É o objetivo de Deus Você é o alvo Do amor de Deus Você está entendendo Essa palavra sim ou não? Deus não trouxe você aqui Só para abençoar a sua família Ele quer abençoar você E sua família Você é importante para Deus Sua saúde é importante para Deus Seus neurônios são importantes para Deus Choriando a labra suriando a labra saia Versículo 17 Como pois pode o servo do meu Senhor Falar com o meu Senhor Porque quanto a mim Não me resta já Força alguma Nem fôlego ficou em mim Então me tornou a tocar Aquele semelhante de um homem Me fortaleceu E disse Não temas Homem muito amado Paz seja contigo Ser forte Ser forte Ao falar a ele comigo Fiquei fortalecido E disse Fala meu Senhor Pois me fortalecesse Quando Deus fala conosco Amados Quando o anjo de Deus É enviado para falar conosco Se assim Deus Mandar fazer Nós somos fortalecidos E essa força Não é só para ficar de pé É para permanecer de pé Diga Quando Deus me toca Quando Deus toca uma pessoa Não é só para pôr de pé É para permanecer em pé Diga comigo mais uma vez Até que? Mais forte Até que? Até que o que? E aí pastor Até o que? O que? O que? Queridos Nós erramos Quando nós olhamos Para essa história E pensamos que Daniel olhou para o alto E disse Senhor Eu vou fazer um jejum Propósito de 21 dias E aí no final O Senhor me responde Em nenhum texto Ou arquivo Ou original da Bíblia Mostra Daniel Fazendo um trato com Deus Um voto com Deus Queridos Primeiro Eu quero dizer que isso É bênção Quero deixar bem claro Que você pode fazer Ah eu gostaria de determinar Se é de Deus Se é Deus colocando No seu coração Você fazer 21 dias de jejum Faça 7 dias 14 dias 13 dias 15 dias Não precisa ser múltiplos de 7 Você está me ouvindo Diga amém Até porque 40 Não é múltiplo de 7 E é um número Muito emblemático Na Bíblia Amém queridos Amém Amém Você está me ouvindo Diga amém Amém Você está me ouvindo Diga amém 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 Porque é bem assim Que muitas vezes Nós nos comportamos Vou falar para uma senhora Se ela estiver Querida Eu não estou Acompanha aqui Timóteo Não estou falando Para Ofender essa pessoa Essa senhora Mas falo para lhe ensinar Minha amada Como já fiz Esses dias na live E falo com muito amor Falo como profeta do Senhor Ela entrou na live Deus Se for da vontade de Deus Me dá uma palavra Se for da vontade de Deus Me dá uma palavra Se for da vontade de Deus Me dá uma palavra Se for da vontade de Deus Me dá uma palavra E me dá uma palavra E me dá uma Gente Eu não vou falar nem Bom dia Na live Se Deus não mandar Eu dar bom dia E aí eu não entreguei A palavra para ela Porque Deus não falou nada Não vou inventar uma coisa E ela escreveu assim Depois de assistir essa live Ainda fiquei mais triste do que eu já estava A senhora viu isso? Fiquei mais triste do que eu já estava Porque Deus não me respondeu Talvez não foi a vontade de Deus Eu falei, irmã Eu não sei o que a senhora pediu Porque eu não consegui enxergar Gente, está entrando em torno de duas mil mensagens Em sessenta minutos Não tem como ler isso Deus consegue ler tudo A pessoa escreve, registrou diante de Deus Amém? Só que eu não consigo Eu estou falando ali E o visorzinho é uma coisinha de nada Às vezes cabe em duas mensagens Só que às vezes quatro pessoas mandam ao mesmo tempo Então um, dois, três, quatro E passou Eu nem vi passar Como eu não vi esse testemunho hoje Eu não vi Se a Bélia não tivesse visto Eu não teria visto Claro, a Bélia também fez print lá Mas eu não teria visto esse baita desse testemunho Então eu não fiz por mal Então ela disse que ela ficou triste Queridos, nós temos que entender isso Que talvez Deus já não tenha nem deixado eu enxergar Porque Deus não ia dar uma palavra para ela Porque Deus já conhece o nosso coração E talvez Deus não entregou uma palavra para essa preciosa senhora Porque Deus já sabia que o coração dela não estava em buscar a Deus Até que a palavra viesse Quando Daniel entrou em oração Ele não entrou em oração por 21 dias Ele entrou em oração Até que Deus respondesse para ele Quando ele começou a buscar em jejum Foi buscando a Deus Até que Deus respondesse Assim nós precisamos nos comportar diante de Deus Até que O Senhor nos responda Porque nós fizemos um propósito aqui De sete terças-feiras Só que Deus pode não lhe responder Nas sete Pode responder antes da segunda Foi uma que o Clóvis veio aqui Quatorze meses esperando a tal da reunião Em uma Não chegou na segunda Só que talvez na minha vez Deus não vai responder nem na primeira Nem na segunda semana Talvez Ele não responda na sétima O que Deus precisa enxergar no nosso coração É essa disposição de orarmos De buscarmos Até que Ele venha Até que a resposta venha Até que a unção venha Até que o Espírito venha E se manifeste nas nossas vidas Independente do que você esteja buscando Meu irmão Independente Fica de pé Pelo amor de Deus Fica de pé Meu irmão Independente do que você esteja buscando Eu quero fazer um desafio Quero lançar um desafio Para você nessa noite Em o nome de Jesus Cristo De Nazaré De você buscar a Deus Até que Ele se manifeste Até que Ele responda Talvez Deus faça dentro das sete semanas Talvez Deus Ei, escuta Talvez não seja na sétima Seja na oitava E se chegar a sétima E você não tiver resposta O diabo vai ficar lá no seu ouvido Sabe para quê? Para você não vir na oitava Porque tem mais uma coisa Gente, presta atenção Ei Presta atenção Aqui a Bíblia fala Que o anjo Quando é que foi que o anjo veio? No último dia? Na primeira hora do último dia? Hein? Hein igreja? Desde o primeiro dia Desde o primeiro dia Em que aplicaste o teu coração Ou seja, não é uma busca É isso que eu tenho falado aqui Amados Não brinque com Deus Como assim brincar com Deus, profeta? Como assim brincar com Deus, pastor? Sabe, você vem aqui Faz um propósito Sete semanas na segunda Você não vem Porque você tinha um aniversário Para ir Você acha que Deus está de brincadeira, meu irmão? Eu estou aqui Tem ali a minha mãe, a minha irmã Os meus familiares Tios, primos Eles já nem me convidam mais Quando tem aniversário Em domingo Em dia de culto Porque eles sabem que eu não vou E não é por falta de amor a eles É por amor a Deus Amém igreja? Você está ouvindo isso? Diga amém Porque eu quero buscar a Deus Até que? Até que? Gente, eu quero tudo de Deus Para a minha vida Sério, sério Eu quero que isso Dessa mulher de 18 anos Sem caminhar Eu quero que isso Vire rotina na nossa igreja Sabe, a pessoa entra Eu já quero chegar num ponto E nós vamos chegar Que a pessoa Ela vai entrar Quando ela entrar Antes do culto começar já Ela já vai levantar Da cadeira de rosa Já vai começar da glória a Deus Porque a presença de Deus Está aqui, amados Porque nós transformamos Este galpão Num santuário Da manifestação de Deus Você está me ouvindo? Diga amém Diga a Deus Eu não é? Nem diga eu quero Diga eu vou fazer parte disso Diga a Deus Eu vou fazer parte disso Diga a Deus Eu vou ver Aqui neste lugar Eu vou participar neste lugar De talvez O maior Se não com certeza Um dos maiores avivamentos Que o Rio Grande do Sul E o Brasil já tiveram Diga eu vou viver isso Diga eu vou viver isso Diga eu vou participar disso Quantos creem nisso Digam amém Quantos se sentem chamados a isso Começa a glorificar agora Começa a glorificar Só para que fique claro Nós não queremos ser melhores Melhores do que ninguém Eu não quero ser melhor Do que nenhuma igreja Eu não quero ser melhor pastor Do que nenhum outro pastor amigo meu Mas uma coisa é certa Eu quero ser o melhor A melhor versão De mim mesmo Eu quero ser o melhor De Deus Que Ele escolheu para a minha vida Diga a Deus Eu vou ser Sim A melhor versão De mim mesmo Diga a Deus Eu vou viver O melhor De ti Aqui nesta terra Levante as suas mãos Diga Senhor Deus Eu nunca mais Vou te buscar De qualquer jeito Eu vou aplicar O meu coração 100% E todo propósito E todo propósito Que eu levantar Diante de ti Posso até colocar Uma data Uma quantidade de dias Mas eu não vou parar Eu vou sempre buscar Orar Até que O Senhor Se manifeste na minha vida Quem vai fazer isso de verdade Começa a glorificar o Senhor Meu irmão Começa a glorificar o Senhor Levante as suas mãos aos céus E comece a glorificar Amém 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 O que é isso?